Mil marinheiros chegaram Para beber desta água Nas horas dos oceanos Em artes e desenganos E hoje aqui velha fonte Vive um mistério total Porque choras cantaria Saudades de Portugal Porque choras cantaria Saudades de Portugal Que te marcaram os ouvidos São lembranças do sem nome Marinheiros que tocaram Os teus cabelos de pedra E embargados dragados Pela aventura dos mares Jamais os teus pés voltaram São artifícios sem vida Que os meus olhos fixaram Perdidos na imensidão São cabeças esculpidas Com água de luz e sombra São lendas, mártires, graves Que vivem sem remissão Porque choras cantaria Saudades de Portugal Porque choras cantaria Saudades de Portugal A mesma ladeira áspera Onde chorei namoradas O mesmo barco e a pedra As águas e o mesmo chão Agora choro contigo Do meu sonho desigual Saudades do Cais do Teixe Açores, Aveiro, Alcobaça Os mares que enfrentei Navegando em velhas tábuas Beija, barzinha e leiria Entre musgos e beirais Rocio, Afama, Lisboa Estrema, Extremadura e Funchal Cavalos dos oceanos Bons ventos de Portugal Cavalos dos oceanos Bons ventos de Portugal Eu vou morrer tu jamais Eu vou jamais tu somente Venho chorar sem chorar Tu chorarás vagamente Nesta perdida viagem Porque as águas que correm Do teu olhar desigual Largo infinito, sem margem Riaços de Portugal São torrentes de água e sangue Que aqui passaram e ficaram Nas ruas de São Luís Que as noites navego a toda Nesse oceano sacral Carrencas do Ribeirão Saudades de Portugal Carrencas do Ribeirão Saudades de Portugal São vinhos, trapos, amores Que me consomem esses dias Nas sombras das horas todas São frutos do meu destino Onde morrem as alegrias Apunhaladas fugindo Em pedra de cantaria A todo tempo pisada É sombra daquele dia Cantares do amor divino Por noites, luas e tempos E ficar onde eu fiquei Nas teias da eternidade Sempre preso a esse chão Saudades de Portugal Somos os do Maranhão Saudades de Portugal Somos os do Maranhão Eu acho que é bom pra se Porque eu estou aqui Eu acho que ébacks do Maranhão Porque eu faut ir